Agora eu vou cantar com ele Eu quero a participação da plateia Que é o Siri jogando bola É um grande sucesso Do grande Luiz Gonzaga Quando eu vejo um nordestino como você Como tantos outros aí Inclusive o caboclo que estão aí A gente tem que render sempre a lembrança A memória daquele Que foi o mestre da música nordestina Foi um grande sucesso Siri jogando bola Hoje o pessoal vê o negócio de Ronaldinho Você quer ir jogando bola Mas naquele tempo já tinha Siri Já tinha Siri jogando bola Vamos nós Siri jogando bola Vi dois Siri jogando bola Lá no mar Vi dois Siri bola jogando Lá no mar Vi dois Siri jogando bola Lá no mar Vi dois Siri bola jogando Fui passear no país do Tato Bola Onde o bicho tem cachola E até sabe falar Eu vi um povo passeando De cartola um macaco Na escola ensinando Beabá Lá no mar Vi dois Siri jogando bola Lá no mar Vi dois Siri bola jogando Lá no mar Vi dois Siri jogando bola Lá no mar Vi dois Siri bola jogando Lá no mar Eu vi um peba de batim e de estola Vi um bote de pistola Uma banda militar Vi um mosquito ser pegado pela cola E ser preso na gaiola Você deve ir embora Lá no mar Vi dois Siri jogando bola Lá no mar Vi dois Siri bola jogando Lá no mar Vi dois Siri jogando bola Lá no mar Vi dois Siri bola jogando Lá no mar Eu vi um sapo balançando Uma sacola Num salão pedindo esmola Pro enterro do preá Vi uma porca Com dois brincos De argola De batom Mas que graçola Dando beijo Num gambá Lá no mar Vi dois Siri jogando bola Lá no mar Vi dois Siri bola jogando Lá no mar Vi dois Siri jogando bola Lá no mar Vi dois Siri bola jogando Lá no mar Numa oficina Vi um rato Batesola Ripando Na viola Eu vi um tamando A Vi um veado Com dois pá De castanhola Vestidinho De espanhola É quebrando Pra danar Lá no mar Vi dois Siri jogando Bola Lá no mar Vi dois Siri bola Jogar Lá no mar Vi dois Siri jogando Bola Lá no mar Vi dois Siri bola Jogar Lá no mar Vi um elefante Cozinhar na caçarola Almoçar Toda pra jola E a dentuça Palitar Vi um jumento Bebe vinte Coca-Cola Fica cheio Que nem bola E dá um arroz E lascar Vestidinho E dois Siri jogando Bola Lá no mar E dois Siri bola Jogar E dois Siri jogando Bola Lá no mar E dois Siri bola FALCO!